Olá, quem esgatou o desenho foi o Gabriel, a FCZ. Ele pediu pra eu desenhar eu e o Zero fazendo coisas indecentes. Aí, mano, isso não é foda, porque se eu não colocar na descrição que não pode pedir coisas de gente pelada, vocês vão pedir, porque vocês são tarados, vocês são insanos no sexo. Mas enfim, eu vou fazer outra coisa, mano. Eu vou fazer outra coisa, entendeu? Só que essa música não vai combinar com o clima de desenho, não. Qual música será que eu boto, mano? Eu tenho medo de pegar uma na internet e... Precisa ser uma música que vai aflorar meu lado artístico. Qual música que vai aflorar meu lado artístico? Beethoven, o Ratatouille. O Ratatouille vai dar copyright em mim da MCA, porra. Tem que ser o OST de jogo, tem que ser o OST de jogo, mano. O OST... Deixa eu ver essa daqui. Não sei, hein. Não sei, hein. Não sei, eu não sei, hein. Pera, o quê? Mano, o Calango tá em segundo lugar no ranking do Brasil no Type Racer. Você tá zoando... Sério? Como que vê? Tá zoando. Sério? How of Fame. Como que vê? O barulho foi esse. Tá louco. Eu não sei como é que vê. Pitstop, about... Subaco. Que mentira. Eu acho que é fake news. Eu acho que é fake news. Deve ser fake news. Scrola a tela. Não, então. Eu tô vendo um leaderboard aqui, mano. Mas isso aqui é só do... Caramba! Os caras... Fazem 938 caracteres por minuto. Não, mas isso aqui é, tipo, 50 minutos atrás. Mais... Raul da fama, mais cores. Não tem como ver, mano. Coloca em português. Ah. Mas isso aqui é nos últimos momentos. Não é permanente, não. Isso aqui é nos últimos momentos. Eu tô só atrás do Zeppelin. Tra, tra, tra. Olha eu aqui. Isso aqui é só nos últimos momentos, ó. Uma hora atrás, 50 minutos atrás. Não é permanente. Fala dele. Fala dele. Fala dele, mano. Fala dele. Que beleza. Que beleza. Ninguém disse que era permanente. Beleza então, mano. Grosso. Depois vocês falam que eu sou grosso. Eu sou grosso. Vamos lá. Eu tenho que desenhar eu e o Zero fazendo coisas indecentes, mano. Eu não sei o que é uma coisa indecente. Você quer saber? Eu não tenho ideia o que é uma coisa indecente. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que... Vamos ver, né? Vamos ver, né? Ok. Estou aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar primeiro no cenário, tá certo? Eu vou trabalhar primeiro no cenário. Eu e o Zero vamos estar num lugar assim, ó. Nossa, é difícil, hein, desenhar, hein? Não, não, não. Ah, vai ser um negócio meio assim. Aí meio assim. Calma-se, pá que tá... Vai ser assim. Tá, a gente vai estar num lugar aqui assim, ó. Tem uma mesa aqui. Tá? Uma mesa. Ela... Gente, isso aqui é o melhor que eu consigo fazer, tá? Isso aqui é o melhor que eu consigo fazer. Beleza. Isso aqui é uma mesa, tá? Essa aqui é uma mesa. Vou fazer os pés da mesa aqui. Nossa, tá difícil hoje, hein? Calma aí. Ó, aqui tem os pés da mesa. Aqui tem outro pé aqui. Tá ligado? Aqui tem outro pé. Vai ter um vazinho de planta. Não, não vai ter vazinho de planta não, mano. Aí aqui tem os canais, tá? Aqui tem os canais. Ó, vou até fazer os canais aqui, ó. Porque todo desenho meu tem que ser assim. Ó, tem um túnel aqui. Tá vendo, ó? Um túnelzinho aqui. Beleza. Beleza. Aguinha. 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 Fala dele. Aí aqui vai ter algumas janelas. Nada de muito mirabolante, tá? Nada de muito mirabolante. Janelas. Aí aqui vou fazer uma porta, ó. Pra vocês ficarem da moral, ó. Na moral. Não quero tecla... Fala dele. Aí aqui janela, ó. Janela. Humilde. Humildade. Porra, tô felizão. Aí aqui uma porta também, ó. Ah, mano. Na moral, tô apertando tudo errado, mano. A porta que dá direto na água pra acordar e dar tibum. É, mano. A porta tá direto na água pra você acordar, já tomar aquele banho de água fria, tá ligado? Porque ninguém nessa cidade dorme até tarde, entendeu? Mano, vai se fugir, velho. Beleza, beleza. Aí aqui, ó. Tem umas plantinhas aqui, ó. Isso aqui é umas plantas. Não é cocô. É uma planta, ó. É aquelas plantas de jardim vertical, tá? Jardim vertical. Vou até fazer uma... Ó. Tá vendo, ó. Isso aqui é uma jardim vertical, entendeu? Mas não tão vertical assim. Beleza. Aí aqui vai ter um negocinho assim, ó. Beleza. A mesa parece que ela tá flutuando, gente. Mas eu juro que na minha cabeça a perspectiva fez sentido. Calma, pera um pouco. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Calma. Pronto, pronto, pronto. Beleza. Isso aqui apaga, foda. Não tem por que ficar bonito, não. Não tem por que ficar bonito, não. Se eu for tentar fazer bonito, vou ficar aqui sete meses tentando fazer o negócio. Vamos lá. Pera aí. Belezinha. Belezinha, mano. Belezinha. Aí é que a gente faz aqui assim outro pedaço aqui, ó. Só pra completar o corrimão, tá ligado? E aí, beleza, mano. E aí, beleza. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Crio uma outra camada aqui. Vou deixar essa aqui um pouco mais na moral. Aí aqui vai ter o zerão. Aqui vai ter eu. Não. O zerão tem que tá mais ou menos aqui assim. E eu tenho que tá mais ou menos aqui assim. Beleza. Beleza. Aí vai tá assim, ó. Na real que não. Calma aí. Um pouco mais pra cima, se pá. Assim. Um pouco. Vamos lá que eu vou conseguir, hein. Vamos lá que eu vou conseguir, hein. Tá bonito? Você tá gostando, mano? Aí vai ser um negócio meio assim. Aí ele vai tá aqui assim, ó. Sentado aqui. Tá? Ó. Esse aqui é o pé dele, ó. Esse aqui é o pé dele, ó. Esse aqui é o pé dele, ó. Aí aqui vai tá o braço dele aqui assim. Beleza. Eu vou tá mais ou menos aqui também, ó. Vai ter uma cadeira aqui, demorou? Vai ter uma cadeira aqui. Aí eu vou tá sentado aqui também. Beleza. Eu vou tá assim, tá? Beleza. Beleza. Zero tá corcunda, hein. Mano, vocês não entendem a arte, tá? Vocês não entendem a arte. Ok. Vou deixar essa aqui, essa camada aqui um pouco mais daqui assim. Agora vamos lá. Vamos lá. Esse aqui sou eu? Eu vou tá meio assim, ó. Vou tá meio assim. Como que eu vou fazer, hein? Será que eu me faço de lado? Eu não sei fazer perfil direito, mano. Eu não sei fazer perfil direito. Fudeu. Nossa, mano. Nossa. Meu nariz tem que ser assim. Tem que ser assim. Nossa. Fudeu, mano. Nossa. Fudeu, hein. Eu não vou fazer perfil, mano. Vou fazer assim, que é mais fácil. Aí eu vou fazer um negócio meio assim, ó. Nossa, que bagaça, hein. Gente, isso aqui é o melhor que eu consigo fazer, tá? Eu tô me esforçando muito, viu? Eu tô me esforçando muito. Ô, que calor! Meu Deus! Eu tô me esforçando. Eu juro que eu tô, mano. É que é muito difícil pra mim, entendeu? Eu não tenho prática. Beleza. 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 Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Mas essa é a intenção mesmo. É me desafiar a fazer coisas impossíveis. Aí, beleza. Aí eu faço um negócio aqui assim. Aí eu vou fazer o meu braço aqui assim. Papacinho. Aí aqui era pra ter uma mão, mas eu como não sei fazer mão, muito menos nessa posição vai ficar um negócio meio estranho assim mesmo. Quero que se foda. Se achou ruim, você vai ter que pagar um curso pra mim pra eu aprender a fazer certo. É... Aí eu vou pegar aqui e fazer uma bunda. Né? Minha bunda. Aí aqui vou fazer uma calça, porque fazer perna é muito difícil. Calma, não tô entendendo nada do que eu fiz aqui. Pera aí. Beleza. Beleza. Fala dele. Aí aqui vai dar meu pezinho aqui assim também, ó. Numa posição meio diferente, né? Mas é porque eu tô... É porque eu tô... Tá ligado? Entendeu? É isso aí mesmo. Beleza. Aí aqui a mesa vai tá por de cima. Nossa, olha que coisa horrorosa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí aqui. Vai ter zerão. Aqui vai ter zerão. Zerão vai tá assim também, ó. Cabocona meio assim, ó. Tá vendo? O olhinho dele é um pouco mais menor que o meu. Hum, isso aqui foi muito cipá, hein? Fazer aquele bigodão dele aqui também, ó. Bigodão do zerão. Barbixinha do zerão. Aquele oclinho de técnico de TI. Beleza. Aquela cabeleira muito louca dele. Cabeleira muito louca do zerão. Demorou. Aí aqui vai ter um raiozinho no pescoço muito pequeno que não vai dar pra aparecer muito bem. Beleza. Beleza. Aí aqui vai ser um negócio meio assim. Aí aqui o braço dele também vai ficar um pouco complicado. Tá ligado? Gente, olha. Isso aqui é o máximo que dá pra mim, tá? Isso aqui é o máximo que dá pra mim. Eu não vou nem me esforçar, mano. Porque eu não vou me humilhar a esse ponto, entendeu? Nossa. Nossa. Nossa, que bagaça, mano. Foda-se. Eu vou fazer de qualquer jeito agora. Tá ficando muito tosico. Calma, calma, calma. Beleza. 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 Fazer um... Agora a gente vai fazer um... Vou fazer um prato aqui, ó. Um prato. Tá? Temos um prato. Agora eu vou fazer um negócio meio assim, ó. Beleza. Aí agora... Agora... Tem até um garfo e uma faca. Agora eu vou lançar a cadeira aqui. Calma aí. Vou lançar a cadeira aqui. Calmou. Esse aqui é o máximo que eu consigo fazer de cadeira, gente. Eu peço perdão aí, viu? Eu juro que eu tô me esforçando, viu? Eu juro que eu tô me esforçando, mano. É que é mais difícil do que parece. Beleza. 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 Essa aqui é a minha cadeira, mano. Você achou ruim, daí você faz outra. Ok. Tá coçando a perna aí? Ah, nem te conta o que que tá acontecendo aqui, mano. Beleza. Qual que é o próximo passo? Não sei. Apagar essas merda aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Não, isso aqui eu posso me livrar disso, eu acho. Beleza. Aqui, agora eu deixo aqui assim. Nossa. Ah, não, mas tá suave, tá suave. Agora eu vou apagar aqui, ó. Ah, apaga aqui. E as tatu... Eu não sei qual tatu ele tem, mano. Eu só sei a do raio. Aí apaga aqui. Beleza. Aí aqui apaga também. Esse pé de mesa aqui vai ficar na frente, se pá, hein? Sei lá o que tá acontecendo aqui, mano. Eu não tô entendendo nada da minha própria IT. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu tenho que apagar isso aqui também, tenho que apagar isso aqui também. O que que tá acontecendo? Ah, isso aqui é a cadeira? O que tá acontecendo com o meu corpo aqui que eu não tô entendendo, mano? Tá difícil de entender. Eu apaguei a mesa? Gente, olha, ficou uma merda, tá? Mas infelizmente é muito difícil. É muito difícil, tá? Deu pra entender, não deu? Deu pra entender, não deu? Vou até fazer uma firula aqui, ó. Vou até fazer uma firula aqui, ó. Não deu pra entender? Pra mim deu pra entender. Ó, firulinha. Firulinha, ó. Firulinha. Tô até fazendo a firulinha. Olha, pra mim tá mais do que o... Tá mais do que bom, entendeu? Mais do que o suficiente. Se você pedir pra qualquer outro... Pede pro Mount entregar um desenho pra vocês verem. Isso não vai ser uma porqueira, mano. Eu tô entregando do... Assim, se reclamar da minha qualidade, mano, é porque vocês duvidam a qualidade dos outros, entendeu? Tá ligado? Se você for parar pra pensar, mano, tá até que legalzinho, mano. Vai, porra! Ah, travou meu Photoshop, velho. Vai crachar. Sentiu de 115 jogos e fez 19 gols. Conquistou 5 títulos pelo Galo. Títulos 1995, Campeonato Mineiro. Gente, largou. Largou meu Photoshop. Oh, no. 1997, Copa Centenário de Belo Horizonte. 1997, Copa Comebol. 1999, Campeonato Mineiro. 2000, Campeonato Mineiro. Pera aí, pera aí. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Mano, por que que meu PC não tá aguentando o Photoshop, mano? Nunca vi isso na minha vida. Oh, que calor, hein? Nossa, eu tô derretendo, mano. Eu vou ligar o ar durante 30 segundos. Será que vai dar problema? Ai, eu tô com medo. Eu vou, hein? Eu vou ligar o ar durante 30 segundos, mano. Pra me refrescar. Eu tô com muito calor, velho. Não confia. Ah, eu vou ligar, mano. Eu vou ligar, velho. Vou ligar. 30 segundinhos. Nossa, que gostoso. O vento já vem frio, mano. Oh, consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. Tá aqui, mano. É... Mano, eu vou mandar... Eu vou o PSD no Discord. Eu não sei onde que eu mando no Discord, velho. Aí vocês se viram. Se vocês quiserem fazer releitura dessa merda, aí o problema é... Tô brincando. Nossa, mano, eu não sirvo pra nada. Olha só. Olha só como eu não sirvo pra nada. Primeiro que... Nada tá fazendo muito sentido. A minhas perna não tá fazendo muito sentido. Eu me perdi aqui. Eu não sei o que que é mesmo, o que que não é. O que que é perna, o que que é mesmo. É... Aqui. Eu e o Zero tamo meio pra direita. Ah, eu tenho que assinar. É verdade, mano. Eu tenho que assinar, é verdade. Tem que ter o título, né? É... Eu e... Eu e... Meu... Amigo... Alcino... Alcino... Fazendo... Coisas... Indecente... Indecente é assim que escreve, né? Agora eu vou assinar. Dezessete... Dezessete... Dois mil e vinte e um. Ai, já deu o dia ligado. Já deu o dia ligado. Se não, minha casa vai ir pro cacete. Pronto, pronto, pronto. Deu uma refrescada boa, hein? Mudou a assinatura? Como assim? É a mesma, mano. É a mesma assinatura. É... Eu vou... Eu vou salvar o PSD. E vou mandar lá no Discord. Lá no chat mods, mano. Daí... Depois eu vejo o que que eu faço. Mano, esse é o máximo que eu consigo entregar pra vocês. Eu acho que eu me arrependi de ter botado esse negócio de desenhar. Porque toda vez que eu desenho, eu fico... Nossa, que média. É mó difícil desenhar, mano. Mas tá ótimo. É, mano. Assim, ótimo, ótimo. Ótimo. É relativo, né? Olha, porque eu não posso inventar moda demais, entendeu? Eu consigo desenhar uma pessoa de frente, assim, ó. Agora, uma pessoa sentada num negócio. Uma pessoa sentada na cadeira, de lado. Chupando um macarrãozinho no espaguete. Aí já não fica difícil, né? Se eu tirar essa música, eu não aguento mais. Deixa eu ver. Sabe por quê, mano? Eu não preciso aprender a desenhar, entendeu? Sabe o que que eu faço? Eu pego aqui meia dúzia de jogo de PS2 que eu comprei na feira quando eu era criança. Quer dizer, agora não dá mais pra fazer isso, né? Mas se eu tivesse lá meus 12 anos, eu ia pegar alguns jogos de PS2 que eu tenho, que eram piratas, eu tinha 12 anos, e eu ia vender na escola. Aí eu venho lá na escola, arrumo ali uns, sei lá, uns 30 real, eu não sei quanto que é, uns 50 conto, e aí eu pago pra uma pessoa desenhar alguma coisa pra mim. Famosa commission, mano. É muito mais fácil do que você aprender a desenhar. Tá, mandei o PSD lá no negócio. Não é inteligente, mano? Sua mão tem firmeza? Minha mão tem firmeza? Eu o quê? Firmeza? Entendi. Mas, mano, quando eu desenho devagarinho, às vezes dá uns negócios legalzinhos. Mas, nossa, depende muito. Eu sou muito limitado. Eu não sei desenhar um cachorro. Nossa, na moral, é muito difícil desenhar cachorro. É muito difícil. Eu não sei desenhar nada além de gente, mano. Isso é foda. Eu queria saber desenhar de tudo, mano. Tudo. Manda pro zerão. Putz, mas eu salvei só o PSD, velho. Eu não salvei a imagem, o arquivo de imagem. Eu salvei só o PSD. Ele não vai conseguir ver. É mais fácil vocês me mandarem a clipe pra ele daí.